Mas assim, finalizando, eu queria dizer assim, tenho empatia, tenho responsabilidade com o que vocês falam, né? Eu acho que preguiça a gente deixa família, né? As pessoas, os colegas estão ficando doentes, com muito mais risco que vocês que estão em casa, ou que não estão em casa por opção, ou enfim, né? Que seja no comércio, a capacidade, a probabilidade de contrair o vírus aqui dentro de um hospital é muito maior. Então, por favor, sejam... Volto novamente ao texto do meu maravilhoso, meu digníssimo professor. Vamos estar de mão dada, né? Eu acho que é um momento de cuidado com o outro. O outro também é uma pessoa, né? Deixa a família em casa. Então, assim, deixa a família em casa. Deixa marido, filho. Muitos já se contaminaram. Passaram por bons momentos aí, né? Outros estão contaminados. Outros ainda vão se contaminar. O medo é real, é presente pra todo mundo. Entendam. Nós estamos sobrecarregados emocionalmente. No trabalho também, né? As cobranças também. Porque vocês nos cobram. A gestão nos cobra. A família nos cobra a nossa falta. Então, poxa, custa, né? Custa ser um pouquinho mais, assim... Como que é na cidade de vocês aqui? Eu tenho seguidores de Cuiabá, de São Paulo, Rio, Goiânia, enfim. É bem eclético no meu público. Mas, aqui em Campo Verde, a gente tem algumas redes sociais que são vitrine pra isso, né? Então, o mínimo de coisa que acontece, vai lá e faz textão e vira aquela coisa. E eu fico pensando... Eu teria muito peso na consciência na hora de colocar a cabeça no travesseiro e agir dessa forma, né? Eu sei que existem colegas e colegas. Às vezes, a gente não tá num dia bom. Mas, eu acho que tudo resolve numa conversa. Às vezes, num pedido. Às vezes, pedi até pro médico. E não, isso não aconteceu comigo. Graças a Deus. Mas, eu vejo acontecendo com vários colegas. Eu vejo acontecendo, às vezes, um paciente chega grave. Tem a óbito. Tem a reanimação. Naquele momento, se faz um teste rápido. O teste rápido vem negativo. Óbvio. Porque o teste tem, assim, mais de 80% de chance de vir negativo. Mesmo o paciente estando em vigência da infecção. Às vezes, o colega proíbe o velório, né? Coloca lá a suspeita de covid. Tem todas aquelas situações envolvidas. E a família fica enlouquecida. Eu entendo, concordo e compadeço. Que é um momento extremamente difícil. E, às vezes, pra quem não entende, é mais difícil ainda. E aí, vai culpar o médico daquela atitude, né? Enfim, redes sociais. E aí, vai culpar o médico como se isso fosse algo, assim, de caso pensado. É malandramente calculado. E, gente, não é, né? A gente forma em prol da vida. Perder uma vida pra gente, eu acho que até o médico mais frio ou mais... Nem sei se são justamente porque eu tenho visto com grande frequência esse tipo de atitude. Eu não sei se é de vida interiorana. Não sei se... Eu não via isso tanto na capital. Mas aqui eu tenho visto com muita frequência. Isso, mas acho que pra qualquer um é um peso muito grave. Então, mesmo sabendo que você fez tudo, enfim... Então, assim, o meu, entre aspas, desabafo. Mas as minhas orientações aqui... Olha, hoje não vai dar. Alerta, desabafo. Alerta, testão. Eu vou até falar por aqui, porque tem muito paciente que me segue pelo Instagram. Meus amores, estamos no meio de uma pandemia. Então, assim, entendo. Agora tem uma UPA, referência. Mas, assim, não é porque viu o fulano, o vizinho do papagaio, do Tchanim, que deu positivo, que a gente vai na UPA pra fazer o exame pra saber se tem, gente. Porque é uma pandemia, né? Então, assim, se você for no supermercado, você pode pegar. Se você... É transmissão comunitária, né? Então, assim, é número um. Por aí. Segundo, se você tá sintomático e só teve contato com essa pessoa, enfim, por algum motivo, na casa, não há motivo, né? A gente começa a pensar em alguma coisa, em tratamento, principalmente quando tem sintoma. Se não tem sintoma... Outra coisa, amores. Meus pimpolhos. Não vão pro pronto atendimento pra buscar uma receita de vermectina, meus amores. Porque vocês vão pra matar os verme, vão sair com covid de lá, pelo amor de Deus. Então, assim, a grosso modo, né? Todo e qualquer ambiente hospitalar, de UPA, de que a gente tem um serviço de saúde, a gente vai ter aglomeração de pessoas que estão acometidas ou não pelo vírus, né? Então, assim, vai lá pra pegar só uma receita de vermectina, gente. O que a vermectina vai fazer? Aí, leu lá no blog da Tianinha que a vermectina sozinha previne o covid, que tomar criolina previne covid, que tomar água oxigenada... Gente, olha, eu tô falando, meu pai, o que eu tava falando e o áudio cortou, é que o meu pai chegou com uma água oxigenada aqui em casa e falou, ó, alguém falou que água oxigenada previne... Ajuda a prevenir o covid. Então, assim, gente, eu entendo. E adoro os meus xaropes de mel com hortelã e sei lá mais o quê, e acho que isso ajuda bastante, ajuda o tempo todo. Enfim, mas, assim, a gente precisa ter limite, né? Respeita a nossa classe, velho? Por que vocês estão brigando comigo? Eu já tomei um cicotinho... Certeza, né? Que eu não consigo beber um copo de cerveja? É isso? Eu tava com o meu fornecedor, né? O Arthur saiu que era de dia.